O Vasco é minha vida, loucura é minha vida, Ele só ia contribu Meio amor e tranquilo! Não sei... Eu não sei... Pra sempre, vou te amar, na barreira eu vou desejar, me cantar, outra vez, vamos, vamos achar e cantar. O vasco é que 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 O que você quer, que importa o caminho, todos nós vamos a saber que o nosso é a alegria, todos nós vamos a saber que o nosso é a alegria. O que você quer, que importa o caminho, todos nós vamos a saber que o nosso é a alegria, todos nós vamos a saber que o nosso é a alegria. O que você quer, que importa o caminho, todos nós vamos a saber que o nosso é a alegria.